Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e conforme eu apresentei para vocês no início do curso, nós vamos usar a metodologia inovadora, chamada de, conjuntamente, de metodologias ativas, onde o aluno passa a ser o protagonista, o professor passa a ser apenas um orientador, passa a ser apenas um mero participante do processo educacional. Como orientador, para tirar as dúvidas, propor exercícios, enfim, tudo aquilo que se espera de um professor com o seu conhecimento, com a sua experiência. Bom, então, as nossas aulas, que até então eram expositivas, vão passar a ser aulas de discussão, aulas de exercícios, aulas de debates, enfim, tudo dependendo do conteúdo que vocês precisam ter acesso a priori, né? Ou seja, antes da aula, vocês precisam assistir esses vídeos, né? Vou tentar ser o mais objetivo possível nos vídeos, apesar de que às vezes tem muitos detalhes, mas a ideia é que isso possa tornar a aula mais produtiva, né? Vamos testar juntos e vamos ver se as coisas dão certo com a gente, ok? Bom, então, a nossa primeira aula, ela apresenta a disciplina, né? Ela dá o enfoque, né? Qual é a ideia da disciplina, que no caso é de arquitetura de computadores, e propõe os nossos desafios, né? Essa disciplina, ela é regida por uma emenda que está dentro do nosso projeto pedagógico, esse projeto pedagógico, ele está constantemente sendo reavaliado pelo nosso conselho, né? Nosso núcleo docente estruturante, buscando sempre mantê-lo atualizado, né? Dessa bibliografia toda aí que vocês estão vendo, o primeiro livro é o meu livro-base, meu livro-texto. Nós temos ele na biblioteca, numa quantidade bastante razoável, e ele também é bastante fácil de ser encontrado em forma digital, né? Escaneado aí na internet, então vocês vão poder usá-lo para tirar dúvidas, para entrar em detalhes sobre os conceitos que eu vou apresentar para vocês. Entendam que nunca uma aula vai ser tão detalhada, tão aprofundada e tão ilustrativa quanto um livro, né? O livro é escrito com base num profundo conhecimento de algum pesquisador, em que detalhes que nunca seriam ditos numa aula, né? Vão ser descritos nas páginas do livro. Então, é fundamental que vocês usem sempre os livros como apoio ao estudo. Bom, eu organizei, basicamente, a disciplina em tópicos, né? Que concentram assuntos que são aproximadamente correlatos, né? Claro que tem muitos conceitos que são reutilizados em vários momentos mais adiante na disciplina, mas eu procurei manter as coisas reunidas de uma forma que o conteúdo fosse fluido, né? Fosse interessante de ser absorvido por vocês, principalmente com muitas referências ao mundo real, ao mundo do qual nós participamos, né? Então, nós dividimos a matéria toda em unidades. Na nossa primeira unidade é uma unidade introdutória. E, por incrível que possa parecer, talvez seja um milestone, né? Um momento de quebra, onde muitos alunos vão achar que computação é uma coisa chata, para que eu preciso saber isso? Mas, por incrível que pareça, é talvez a parte mais importante da disciplina, né? Quando você aprende como calcular da mesma maneira que um computador calcula, ou seja, usando apenas zeros e um. Já, já eu vou explicar o porquê dessa opção, né? Pelo binário, ao invés do decimal, que nós utilizamos desde a antiguidade. A unidade 2 já vai entrar mais dentro da máquina de von Neumann, né? Que é o modelo que nós utilizamos para o desenvolvimento de todos os sistemas computacionais atuais. E vamos entrar em detalhes de cada componente dessa estrutura organizacional. A nossa unidade 3, ela aborda alguns princípios teóricos importantes, que vão influenciar a elaboração de programas, né? Como é o caso do princípio da localidade. E alguns aspectos que eu reuni aí dentro desse tópico, para achar que tinham alguma afinidade, como a parte de memória, né? Não só a parte lógica de organização, como também a parte física. E a nossa última unidade é uma unidade que disserta sobre processadores. É claro que nosso curso não é um curso de eletrônica, então nós não vamos entrar em detalhes dos componentes eletrônicos do processador. Vamos apenas, de forma genérica, né? Avaliar as suas unidades funcionais, como que elas se relacionam e como que um processador efetivamente consegue realizar cálculos e apresentar os resultados que nós tanto precisamos. Bom, dentro do contexto das metodologias ativas, uma coisa muito legal é que o aluno que se envolve com a metodologia, ele é premiado por isso. Eu pretendo fazer com que pelo menos 20% da nota de vocês seja totalmente decorrente de participação em sala de aula. Ou seja, nos nossos debates, vocês vão ver que durante as aulas eu vou estar sempre anotando os nomes de quem participa, aquela coisa toda, para que no final isso represente uma pontuação agregadora. Essa é a ideia. Devemos usar, como eu falei no vídeo de apresentação, alguns testes, testes muito simples, testes bastante lúdicos, inclusive. Quem já foi meu aluno sabe disso. Eu gosto de usar palavras cruzadas, caça-palavras, jogos bem lúdicos mesmo, jogos bem interessantes, bem até certo ponto infantis, mas que nos permitem agregar conhecimento. E debates. Debates vão ser muito importantes porque você precisa se preparar para o debate, você tem que defender uma ideia. A nossa primeira aula já vai ser efetivamente um debate. Essa aula que eu estou apresentando para vocês, ela não vai ser reapresentada. Eu não vou reapresentar os slides. Os slides estão lá na internet, no YouTube. Vocês têm que assistir a aula com antecedência, conforme eu vou dizer, na nossa aula zero. E no dia da aula apenas nós vamos fazer um debate, e desse debate vamos sair com algumas conclusões. Essa é a ideia. Está certo? Infelizmente, nós somos obrigados ainda a seguir o modelo oficial da instituição. A UESO, isso não é coisa minha, é importante deixar bem claro, a UESO tem uma parceria, inclusive, com algumas universidades, inclusive a Universidade de Moçambique, que recentemente nos visitou, e o uso das metodologias ativas, elas vêm sendo utilizadas nas principais universidades, como Harvard, Cambridge e tantas outras universidades, onde o professor não expõe mais conceitos. Está tudo na internet, está tudo nos livros, vocês têm toda a liberdade, todo o acesso possível. Mas, infelizmente, muitas coisas ainda precisam ser modificadas oficialmente. Então, pelo menos para salvamento dos mais tímidos, aqueles que vão ter mais dificuldade de participar dos nossos momentos de discussão e tudo mais, nós vamos continuar tendo as provas AV1, AV2 e AV3 valendo 10 pontos, normalmente. Vocês vão ver como é que essa pontuação indireta vai ser efetivamente utilizada mais adiante. Está certo? Então, o fato de você ser tímido, retraído, ter medo de dar uma resposta e eventualmente errar, não vai te prejudicar, simplesmente não vai te ajudar. Não vai ser capaz de te ajudar, mas não vai te prejudicar. Você pode perfeitamente fazer as três provas, gabaritar as três provas e ficar com média 10, sem problema nenhum. Só um pequeno detalhe, que existe alguma controvérsia até entre os professores. A AV3, eu particularmente, entendo ela como uma prova opcional. Então, funciona assim. Vamos supor que você fez a primeira prova, tirou 10, fez a segunda prova, tirou 9, bateu na trave. Você pode, comigo, fazer a AV3 e tirar 10 e substituir a prova AV2, que você tirou 9 e ficar, no caso, com média 10. Está certo? Outra coisa importante. Não existe segunda chamada. Existem alguns casos previstos em lei, para pessoas que têm necessidades especiais, como, por exemplo, o rapaz que está fazendo serviço militar, obrigatório, e ele está de serviço, enfim, não tem a liberação, ele tem que trazer um comprovante, ele tem que trazer, ah, morreu minha avó, aquela coisa toda. Existem alguns casos previstos em lei, em que o aluno tem que procurar lá a nossa secretaria e dar entrada num pedido de nojo, é o nome do afastamento, e se alguma prova estiver dentro desse período, o aluno tem direito a essa segunda chamada. Mas são casos raríssimos que eu pretendo que ninguém precise deles, até porque, como eu estou dizendo a vocês, ah, não quero fazer a AV1, não estou preparado, vou fazer só a AV2 e a AV3. Ok, não tem problema, pode ser feito sem nenhuma dificuldade, certo? Bom, a presença mínima é de 75%, é importante que vocês saibam disso desde o início, né? Então, vocês têm aí um conjunto, um número mínimo de presenças que vocês precisam para serem considerados aprovados. Então, mesmo que vocês tenham feito as três provas, tenham tirado 10 nas três provas, se tiver 74% de presença, apenas estão reprovados, tá certo? Não é culpa minha, isso é da instituição. E outra coisa importante, lembrar que a UESO, ela tem uma prática estabelecida, que é a de zerar a nota do aluno reprovado por falta. Então, de novo, se você fizer três provas, ficar com média 10 e for reprovado por falta, o seu CR vai computar nota zero para essa disciplina, tá certo? Não é um problema meu, não está no escopo da minha responsabilidade, isso aí é do regulamento da UESO. Bom, então eu organizei a aula dessa maneira, nós temos aí basicamente 11 aulas, temos na verdade 12, porque tem a aula zero, onde eu vou mostrar o vídeo, vou me apresentar para vocês e tudo mais, vou propor também uma discussão sobre um conflito recente que a gente esteja passando, alguma situação, para que a gente procure entender a metodologia ativa, como funciona. E aí essa nossa aula de hoje é a aula 1, onde nós vamos, vou fazer uma rápida apresentação aqui, vou discutir alguns conceitos e o histórico para que nós possamos fazer um debate em sala de aula bastante proveitoso, né? E resolver uma questão que fica aí na cabeça de todo mundo, todo mundo que sabe que a gente faz computação pergunta, e quem é o pai da computação? Então a gente vai discutir isso daí, vamos tentar chegar a alguma conclusão. E os outros tópicos do nosso planejamento estratégico, eles estão aí distribuídos nessas 11 aulas. Antes do início do período, eu vou disponibilizar no meu site também o nosso Planid, que é o nosso plano de estudos, onde eu vou colocar exatamente qual é o conteúdo programático de cada dia de aula, de forma que se você tiver que perder uma aula, você possa perfeitamente se recuperar e na aula seguinte não estar com deficiência de nenhum conceito, ok? Isso a gente vai fazer mais adiante, quando nós tivermos aí uma versão final do nosso horário escolar disponível, que deve acontecer no início do período. Bom, então o nosso primeiro desafio é discutir por que eu preciso estudar arquitetura de computadores. O que é arquitetura de computadores? Para que é que eu preciso aprender arquitetura de computadores? Primeiro, é importante entender que quando você fala arquitetura e computadores, você está juntando duas palavras de universos diferentes. Então, se você falar apenas a palavra arquitetura, você vai inevitavelmente lembrar de conceitos relacionados com a construção civil, com projetos arquitetônicos, com a ideia de juntar blocos construtivos com o objetivo de elaborar um projeto qualquer, como por exemplo, de uma ponte, ou de um prédio, de uma casa, enfim. E todos esses projetos, eles envolvem elementos que nem sempre são visíveis para o consumidor daquele projeto. O cara, por exemplo, que usa uma ponte, como a ponte Niterói, ele não precisa saber como que os pilares da ponte foram fixados no fundo do mar da Baía de Guanabara. Todo o trabalho já iria necessário para se fazer aquilo, tá certo? Mas ele usa a ponte da mesma maneira. Da mesma forma, claro, um usuário final, ele usa uma página web, ele usa um programa, ele usa um aplicativo de celular, sem precisar saber detalhes da linguagem de programação, de memória, da própria parte de hardware que envolve os sistemas computacionais, de uma maneira em geral, tá certo? Mas nós que somos profissionais de ciência da computação, nós precisamos conhecer esses detalhes. computadores, né? E quando a gente fala de computador, é uma outra palavra, né? É uma outra palavra, que não tem nada a ver com a palavra arquitetura, certo? E que nos remete ao ato de computar, ou seja, o ato de fazer cálculos. Então, o que são computadores? Computadores são máquinas que computam, ou seja, máquinas que fazem cálculos. Mas como assim, professor? Eu uso meu computador para jogar, eu uso meu computador para acessar redes sociais, eu uso meu computador para elaborar vídeos e tudo mais. O que isso tem a ver com cálculo? Pois acreditem, um dos meus grandes desafios é mostrar para vocês, no decorrer da disciplina, que na realidade, tudo isso que você faz é baseado em cálculos, tá certo? E, naturalmente, por conta disso, as máquinas que nós usamos, elas até hoje são chamadas de computadores, que é a palavra que vem desde a antiguidade, conforme eu vou mostrar para vocês, certo? Então, por que eu devo aprender a arquitetura de computadores? Primeiro, eu preciso entender que os computadores, eles são montados atualmente, né, com base em vários componentes. Esses componentes, eles têm funções diferentes, como, por exemplo, vocês podem ver aí no nosso slide agora, alguns, entre aspas, pentes de memória, pente por causa do aspecto físico, não tem nada a ver com pente, né? Mas, esses módulos de memória, seria uma palavra mais adequada, né, para eles, mais à direita nós podemos ver alguns processadores, né? Aqui abaixo, no canto inferior direito do slide, nós podemos ver algumas interfaces, e cada um desses elementos tem características próprias, tem características que vão envolver elementos elétricos, elementos físicos, elementos mecânicos, mas, principalmente, elementos relacionados com o desempenho do dispositivo, com a capacidade que o sistema computacional vai ter de computar, e nós precisamos conhecer isso, porque, em última análise, nós, profissionais de ciência da computação, somos as pessoas que definimos os requisitos computacionais para que um determinado sistema funcione, certo? Nós não somos, dentro do contexto das responsabilidades de um profissional de ciência da computação, pelo menos em princípio, responsáveis por construir computadores, mas nós somos responsáveis por definir requisitos computacionais para sistemas que vão rodar programas, que vão rodar aplicações, tá certo? Então, precisamos conhecer esses detalhes. Bom, primeiro, nós precisamos entender o conceito de um sistema, tá? Então, o que é um sistema? Sistema é um conjunto de partes, né, que coordenadas, eu vou mostrar isso no próximo slide, realizam uma determinada tarefa qualquer, certo? Processamento de dados é uma parte desse sistema, né? Como o próprio nome diz, processar significa fazer algo, né, quer dizer, receber uma entrada e fornecer uma saída com base em algum, digamos, mecanismo, né, com base em algum planejamento. Nós vamos ver mais adiante que o nome desse planejamento é algoritmo, né? Vou falar sobre ele, inclusive, num próximo slide. No passado, os sistemas computacionais, eles eram basicamente apenas sistemas de processamento de dados, né, hoje nós temos, claro, que temos um nível muito maior, né, de tratamento dos dados, que geram conhecimento, que geram inteligência, né, mais adiante vamos falar disso. E vamos aqui fazer uma incursão no histórico, né, muito importante, porque mostra pra nós que tudo aquilo que nós fazemos é apenas continuação do que já foi feito no passado e é muito importante que a nossa contribuição na computação, ela possa deixar alguma coisa pra que os pesquisadores do futuro possam evoluir mais ainda, mais do que nós temos hoje nos sistemas computacionais, certo? Bom, vocês vão ouvir muito eu usar uma palavra chamada legado, a palavra legado, ela diz respeito ao passado, ou seja, a tudo aquilo que já foi feito até agora, né, então o legado era importante conhecer o legado, porque inevitavelmente tudo que é feito hoje é base, é feito com base em algo que já foi feito no passado. Por exemplo, vocês vão ver muito os nossos professores falando, ah, você pra aprender Java tem que aprender C, não é que tem que aprender C, você pode aprender o Java sem ter aprendido C, mas inevitavelmente a pessoa que conhece Java, vai ter, perdão, conhece a linguagem de programação C, ela vai ter muito maior facilidade de entender os conceitos de orientação a objetos e mais adiante os conceitos, a sintaxe, né, e todos os detalhes particulares da linguagem Java e de todas as outras, né, o próprio Python, né, que é uma linguagem não compilada, né, tem muitas semelhanças às linguagens de programação legadas, então é importante que nós conheçamos o nosso legado para que nós possamos ter um desenvolvimento bastante interessante do que vem ainda a aparecer para nós no futuro, tá certo? Bom, então, a questão do processamento de dados, né, o que que o computador faz? O computador, ele pega lá uma série de dados, né, no caso que estão em armazenados em estruturas de dados próprias, como por exemplo números, imagina, eu boto lá uma, eu crio uma tabela aonde eu tenho na primeira célula da tabela 10, na segunda 12, na terceira 20, na quarta célula 25, bom, qual é o significado disso? Para nós, nenhum. Eu preciso agregar alguma semântica a esses dados para que eles possam ter significado, certo? Então, por exemplo, se eu digo que o nome da coluna dessa tabela que eu criei, né, com apenas uma coluna, ok, é idade, pronto, eu já agreguei semântica a esses dados, então quando eu falei 10, são 10 anos, qual é o significado de 10 anos? Eu tenho 10 períodos de 365 dias a partir da data de nascimento, né, daquela pessoa, daquele animal, seja o que for, né, foram decorridos 10 períodos de 365 dias, então observem quanta semântica que foi agregada a esse dado, certo? Então, a partir desse processamento, a partir desse tratamento, eu já posso, por exemplo, elaborar uma série de cálculos, como, por exemplo, fazer uma avaliação de qual é o percentual, dentro daquela minha amostra, dos indivíduos que têm idade inferior a 18 anos, tá certo? Então, esse seria o resultado, seria a saída de um processamento muito simples, feito com uma tabela de números, né, que cruz não tem significado nenhum, né, esses números 10, 12, 14, 20 que eu falei, se eu não agregar nenhuma semântica a eles, eles não vão ter significado nenhum, então esse processamento foi o que foi feito durante muito tempo na computação, certo? Existem alguns exemplos que são muito frequentes, vocês certamente vão ver outros professores de vocês comentando sobre o clássico exemplo dos índios, né, aonde aqui no Brasil, no início, né, da integração das comunidades indígenas, um projeto famoso, feito por um general, na época, né, o general Rondon, major, né, quando começou, né, chegou a general no final, mas quando ele começou tudo isso, ainda era um major, ele ia até o interior da Amazônia, lá, com seus soldados e fazia os primeiros contatos com populações indígenas e tudo, e ele juntava dados sobre aqueles índios, e esses dados, depois de muitos anos depois, eles começaram a ser processados e serem tratados de forma a agregar valor na vida daqueles índios, por exemplo, eles registravam informações aleatórias sobre os índios, né, como eu já falei, idade, doenças que ele já teve, sexo, hábitos alimentares, hábitos sexuais e tudo mais, e no futuro, depois daquilo tudo processado, né, os órgãos de atendimento, de assistência, puderam passar a planejar campanhas de vacinação dos índios com base nas épocas que os índios se aduentavam mais, né, em relação às estações do ano e tudo mais, às épocas do ano, e principalmente já iam com um objetivo específico, né, com uma faixa etária a ser vacinada, com determinados hábitos de um determinado sexo, porque estabeleceram-se relações entre aqueles dados que, sem uma semântica e sem um algoritmo associado, né, com algumas percepções naturalmente decorrente da observação humana, né, não seriam possíveis, então os computadores passaram a ser utilizados para isso. Hoje nós estamos num nível muito mais adiante do que isso. Hoje nós ouvimos falar, por exemplo, de Big Data. O que é Big Data? é você reunir tudo, efetivamente, tudo que é dado da tua empresa, certo? Envolvendo a parte de recursos humanos, contratações e demissões e dados relacionados com essas contratações e demissões, dados relacionados com consumo, dados relacionados com política internacional, com política nacional, com a microeconomia, ou seja, com questões relacionadas com a própria empresa e jogar isso tudo dentro do sistema computacional e tentar extrair daí a inteligência necessária para, por exemplo, escolher um determinado produto ou contratar ou não contratar uma pessoa com base em uma determinada observação ao longo do tempo. Enfim, são utilidades que os computadores vêm trazendo para as nossas empresas atuais, né? O BI, o Business Intelligence, por exemplo, é uma ferramenta de importância fabulosa porque ela permite que os nossos gestores, né, que os nossos, principalmente os nossos diretores, né, o pessoal da área de governança, num nível mais acima, eles possam tomar decisões no negócio, né, com base em experiências passadas, com base em experiências de outras empresas e com base em estatísticas, em elementos que a gente chama, né, coletivamente de inteligência artificial, como, por exemplo, a clusterização, né, que é a reunião de dados em grupos, né, que tem semelhantes características e tudo mais. Então, esses sistemas, eles facilitam a vida do administrador atual. Outro exemplo é o CRM, né, que seria Customer Relationship Management, ou seja, o relacionamento, o gerenciamento do relacionamento com o cliente, que é uma ferramenta poderosíssima, né, que permite fazer com que os nossos dirigentes tomem decisões que não comprometam o produto, que não desagradem ao cliente, que não, digamos, prejudiquem a imagem de uma empresa e, é claro, em contrapartida, possam agregar valor à imagem, né, atendendo a uma demanda do seu cliente, em última análise. Ok? Bom, vocês vão ver também, dentro do nosso contexto, uma apresentação de assuntos dentro desses dois termos, né, organização de computadores computadores e arquitetura de computadores. A nossa abordagem é a abordagem de arquitetura de computadores. A arquitetura de computadores é o campo, é a ciência, a parte da ciência da computação que estuda os elementos dos sistemas computacionais apenas do interesse dos programadores, ou seja, apenas relativo ao desenvolvimento de aplicações. Então, essa é a nossa abordagem, certo? Existe uma abordagem mais ampla, maior, que é a abordagem da organização de computadores, que, além da parte da arquitetura de computadores, também envolve a questão do desenvolvimento de sistemas computacionais, envolvendo, inclusive, a parte de hardware. Então, é algo mais afeito, por exemplo, a um profissional de engenharia de sistemas, né, que já envolve um nível um pouco mais abrangente dentro da computação, de uma maneira geral. O nosso livro, ele fica em cima do muro, né, o livro do nosso Mário Monteiro, né, fabuloso Mário Monteiro, ele chama, o nome do livro é Introdução à Organização de Computadores. Então, ele fica ali no meio termo, quer dizer, ele não chega a ser um livro de organização de computadores, porque ainda carece de um maior aprofundamento da parte eletrônica, mas ele extrapola os conhecimentos necessários de arquitetura de computadores. Então, é claro que a gente não vai ver tudo o que tem no livro, né, mas vamos passar por todos os capítulos pegando o que é mais importante. Bom, o computador. O computador é uma máquina, como eu já falei, que computa, que faz cálculos, né, para que isso seja feito, existem basicamente dois componentes, né, é claro que existem vários outros, essas palavras, existem várias palavras, além de hardware e software, né, você tem o peopleware, né, você tem o firmware, tem várias outras palavras que entram dentro do contexto de cada uma delas, certo? Mas essas duas são os dois principais grupos. O hardware é a parte física, é a parte, digamos, palpável do seu computador. Então, são os componentes, é o disco, é a memória, é a memória, quando eu quero dizer a física, né, a memória, a parte física, são os componentes eletrônicos do meu computador. Então, isso é o hardware. E o software é a parte abstrata, são os programas, né, então são os componentes abstratos do computador, que, porém, sem o hardware, eles não têm nenhuma efetividade, né, e vice-versa. Claro, o hardware também, ele precisa de um software para que ele efetivamente possa realizar alguma tarefa. Isso nos dias de hoje, né, porque no passado, como eu vou mostrar para vocês na introdução, nós tivemos computadores que eram completamente montados em cima de relés eletromecânicos, alguns até mecânicos, em que o software estava na cabeça da pessoa, né, e ela acionava um dispositivo mecânico. Então, não havia um software dentro do hardware, ele estava todo na cabeça da pessoa, certo? E, atualmente, principalmente, nós utilizamos em todos os computadores apenas o código binário, né, a representação interna dos dados é binária. E aí, a gente pode se questionar, poxa, mas qual é a utilidade disso? Qual é a... Por que a gente não usa o código decimal? Porque você tem elementos, tem uma cultura de se usar, você tem os dedos, né, que facilitam, você tem dez dedos, as pessoas, quando entram, né, na pré-escola, a primeira forma de contar as somas e subtrações, usa os dedos, né, e tudo mais, né. A razão é basicamente decorrente do seguinte, se eu tivesse o uso de um alfabeto decimal, né, é claro que não seriam só os números, né, os dez números. Eu tenho, por exemplo, letras que são representadas dentro do computador por números, nós vamos ver isso mais adiante, é o código ASCII, né. Então, inevitavelmente, para cada componente do nosso alfabeto, digamos assim, não só das letras, mas também dos números e de alguns caracteres, teria que ter uma grandeza elétrica correspondente. Então, olha um exemplo, ele tem aqui a letra A, representada por mais 3 volts, tem aqui o semicolo, né, o ponto e vírgula, representado por mais 2 volts, o 7, o numeral 7, representado por mais 4 volts, uma chave representada por mais 1 volt. Agora, o que que acontece com essas grandezas elétricas quando elas são transmitidas através de um fio? elas sofrem atenuação, ou seja, elas perdem energia, isso é inevitável, não há como você evitar a perda de energia na transmissão de uma corrente elétrica, de um pulso elétrico. Isso também acontece no pulso de luz, ele também, ao longo do tempo, ele vai perdendo a sua potência. Então, é lógico que, a não ser que esteja no vácuo, né, isso aí já é uma outra discussão para mais adiante, mas no nosso mundo, aqui na Terra, né, nós usamos, os sistemas, eles não operam em vácuo, então nós temos o problema da perda de potência. Então, o que que certamente aconteceria? Eu poderia estar transmitindo uma letra A, e no decorrer dessa transmissão, ela se atenuar a ponto desses 3 volts virarem 2 volts. Então, o sistema não leria esse carácter digitado A como A, e sim como ponto e vírgula. Correto? Então, inevitavelmente, essa representação, ela não seria adequada para os computadores, principalmente no nosso modelo atual, onde nós temos transmissões feitas através de continentes e até entre a Terra e bases espaciais que estão na Lua, em Marte, né, e até já nos limites da Via Láctea, né. Nós temos aí a Europa, que recentemente passou da Via Láctea, já está dentro de outras galáxias, né, e tudo mais. Então, aqui é uma outra representação, né, onde se eu apenas representasse, né, os numerais usando voltagens diferentes, mesmo sendo voltagens positivas e negativas, eu ainda teria uma atenuação que faria com que eu tivesse dificuldade de interpretar esses números, certo? Então, o que que acontece, né, eu teria a necessidade de estabelecer uma tolerância, né, a partir da qual eu teria que definir, decidir se um dígito, ele é de um determinado valor ou de outro. Então, inevitavelmente, ao longo dos anos, né, principalmente depois dos estudos de Boole, né, a álgebra de Boole, onde se pôde verificar que você pode fazer qualquer cálculo aritmético usando apenas zeros e uns, apenas verdadeiro e falso, né, nós vamos ver isso na nossa última aula, na décima primeira aula. Então, a partir daí, a computação passou a ser direcionada apenas para zero e um. Por quê? Porque aí eu não preciso de nada disso. Eu posso escolher uma voltagem positiva para representar um valor, por exemplo, o valor zero, e uma voltagem negativa para representar um valor um. Um valor negativo nunca vai virar positivo e vice-versa. Então, o máximo que pode acontecer é desses valores se atenuarem tanto até chegarem a zero, né, e nunca se inverterem. Então, o meu limite é o limite da atenuação. Por isso que a gente sempre tem esses limites. Ah, o Bluetooth, ele alcança no máximo 10 metros. Por que 10 metros? Porque a partir de 10 metros, a atenuação no sinal de rádio, ela já vai ser tão forte que você não vai conseguir mais saber se é zero ou um. Você já fez essa experiência? Botou um fone sem fio e foi se afastando do celular até um ponto que começou a ficar intermitente a música. Por que está intermitente? Porque ele está começando a perder alguns bits que estão sendo transmitidos pelo teu celular. Tá certo? Bom, então, agora, entendendo melhor o conceito de sistemas computacionais, como eu falei há dois slides atrás, um sistema é um conjunto de partes coordenadas com o objetivo de computar, né, ou seja, de fazer cálculos. Então, quais são essas partes coordenadas? Esses são os nossos periféricos, né, teclado, memória, monitor de vídeo, impressoras, enfim. E, é claro, toda a parte de software, né, que envolve o chamado software básico, né, o sistema operacional, e os meus programas, que podem ser aplicativos ou utilitários, né. Aplicativos são aqueles que são destinados às necessidades dos usuários, e os utilitários são aqueles que são destinados à manipulação do sistema computacional em si. Como, por exemplo, um programinha que você usa para fazer um overclock no seu computador, ou para monitorar a temperatura, fazer uma defragmentação de um disco mecânico, algo desse tipo. Esse seria um utilitário. E com o objetivo de computar, ou seja, calcular e realizar operações matemáticas e lógicas, né, usando a álgebra booleana, como vocês vão ver adiante, que, na realidade, são utilizadas pelos computadores para realizar as operações matemáticas. Os sistemas, os circuitos somadores, eles são totalmente construídos em cima de portas lógicas, ou seja, em portas que apenas recebem os valores verdadeiro ou falso. Eu vou mostrar isso para vocês na décima primeira aula, ok? Bom, então, nos aprofundando um pouco mais nesse conceito, os sistemas computacionais, eles podem ser apenas sistemas de processamento de dados, ainda temos muitos sistemas de processamento de dados, sistemas extremamente simples, que servem, por exemplo, para atividades cotidianas, porém de grande importância, né, como, por exemplo, catracas de sistema de passagem de pedágio, né, esses sistemas aí de, que você tem uma tag e ele apenas lê aquela informação, faz uma consulta, verifica se você é cliente ou não e abre ou não uma cancela. É um sistema muito simples de processamento de dados, sem nenhuma dificuldade, né. Mas, atualmente, é claro que esses sistemas, eles já se apresentam na nossa sociedade de uma forma um pouco mais evoluída, certo? Como, por exemplo, com a capacidade de fazer uma leitura facial da pessoa que está dirigindo aquele automóvel e verificar se aquela tag realmente pertence à pessoa que comprou, que adquiriu, ou ela está sendo compartilhada por várias pessoas diferentes, enfim, tem várias nuances aí que a gente pode discutir, certo? Mas que oferecem um nível maior de utilização desses dados, né, fazendo com que, efetivamente, algum tipo de inteligência possa ser gerada com base nesses dados, né, não apenas passando pelas informações, mas também gerando inteligência, certo? Bom, dentro desse contexto dos sistemas computacionais, nós temos um importantíssimo elemento que entrou nas nossas vidas a partir dos escritos de Alan Turing, né, quer dizer, que é óbvio que não foi ele que inventou isso, né, mas, inevitavelmente, ele escreveu um artigo muito importante, né, na década de 30, aonde o conceito de algoritmo ficou muito claro para todos, né, porque ele estabeleceu alguns requisitos para que a sua máquina abstrata pudesse efetivamente funcionar e dar origem a qualquer sistema computacional. Disse até hoje que, na realidade, a máquina de Turing é a semente de todos os sistemas computacionais atuais existentes, né, então, qual é o conceito de um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de passos lógicos necessariamente finitos, certo? Ou seja, todo algoritmo, ele tem um fim, ele tem um... Ele não pode ter um loop, aonde você não tem uma condição que o encerre, né, senão ele não é um algoritmo, ele tem essas características. Esses espaços precisam estar ordenados. Ah, professor, mas eu tenho... O meu computador tem vários cores, vários núcleos, então eu posso ter paralelismo computacional. Sim, claro, mas o teu programa, ele é escrito da mesma maneira que o ser humano, ele raciocina. E o ser humano, ele raciocina em sequência. Então você, quando vai organizar um programa, você vai escrever o programa em sequência. É claro que você vai ter algumas rotinas que podem ser paralelizadas, ou seja, elas podem ser realizadas em paralelo com outras rotinas, tá certo? Mas esse é um desafio posterior. A ideia principal do algoritmo tem que ser necessariamente sequencial, ok? Então os pássaros têm que ser ordenados, né? E outra coisa importante é que todo algoritmo, ele é desenvolvido com o objetivo de solucionar algum problema. Ele não é aleatório, né? Ele precisa ter uma missão. A gente vê muito isso nesses filmes aí sobre androides, né? Sobre inteligência artificial, como o X-Máquina e outros filmes e tudo mais. Eu, o robô, né? E tantos outros. Onde você vê que todo robô, todo autômato, ele tem uma missão. Ele precisa ter uma missão. Ele tem que ter um objetivo, né? E esse objetivo principal é o início, né? A abertura do algoritmo, ele dá origem a esse, digamos, essa finalidade do nosso elemento. E o que seria um programa? O programa é o elemento que materializa o algoritmo. Porque o algoritmo é abstrato. Ele não se refere a nenhum recurso computacional em si. Ele não vai falar de memória. Ele não vai falar, ele vai... Por exemplo, a memória está subjetivamente aqui no nosso algoritmo, né? Sendo utilizada quando ele fala em escrever, guardar. Claro que para eu fazer isso, eu preciso ter um elemento de memória. Mas isso vai ser definido depois, claro, que o algoritmo for escrito. Né? E ele vai ser escrito através de um programa. Que vai ser materializado numa linguagem qualquer. Como, por exemplo, C, C++, Python, Java e tantas outras linguagens. HTML não é linguagem de programação. Então, por favor, não me digam que eu vou programar HTML porque não tem os requisitos básicos para ser considerado um programa. Tá ok? Bom, na nossa vida, existem... Eu procurei aqui tentar colocar o mínimo necessário para a gente conduzir essa discussão. Mas existem registros de, digamos, antes de Cristo ainda serem encontrados, né? Escritos dentro de cavernas que provariam que o homem criou um sistema capaz de computar, ou seja, de calcular os seus bens, as suas posses, né? As suas fêmeas, os seus animais, as suas peles e tudo mais. Mas com agregadores, por exemplo, quando ele tinha lá um certo grupo de animais, eu não me lembro agora muito bem, mas é quando ele conseguia ter três animais domesticados, o símbolo que ele usava já era diferente. E esse sistema, ele foi considerado lá pelos arqueólogos, pelos profissionais da paleontologia e tudo mais, como talvez o primeiro sistema computacional. Já li também alguns escritos falando sobre algo em 400 d.C., algo já, claro, documentado em papiros, em formas um pouco mais legíveis, mais interpretativas. de sistemas computacionais, mas dentro do nosso cotidiano, a gente pode considerar, sem sombra de dúvida, o ábaco, né? Que é algo de 5 antes de Cristo. Existem estudos, né? Testes de carbono 14 e tudo mais, que provam, né? Que foram encontrados ábacos de 5 anos antes de Cristo, né? Já usados no Oriente. Então, o ábaco é uma máquina extremamente simples, né? Que é utilizada até hoje na China, principalmente no mercado de pescaria, né? Dos tipos de pescados, aonde você tem duas seções, claro, tem modelos ábacos diferentes, né? Eu escolhi um aqui apenas para mostrar para vocês, né? Aonde você representa os numerais de acordo com a sua casa decimal, tá? Então, ali na unidade, né? Você tem 5 contas na parte de baixo e você tem 2 contas na parte de cima. Cada conta na parte de cima representa 5 unidades da parte de baixo, certo? Então, o que é que você faz, né? Por exemplo, vamos supor que você tem aqui, né? Vamos pegar nessa representação aqui da parte inferior à direita do slide, né? Na primeira vareta, eu tenho 3 bolinhas para a parte de cima e 1 bolinha para a parte de baixo. Então, o que significa isso? Eu tenho 5 unidades mais 3 unidades, 8, como vocês podem ver no numeral lá embaixo, certo? Na casa da dezena, tem 0. Observem que todas as bolinhas estão na posição original, ok? Na próxima, são 4 unidades, né? Na casa da centena. Então, eu tenho 4 bolinhas para cima e nenhuma bolinha da parte superior para baixo, tá certo? O exemplo que eu vou mostrar de antes fica mais fácil de entender. Bom, eu tenho aqui, então, nesse ábaco, como vocês podem ver, a representação do número 15, né? Na primeira figura. Ou seja, na casa da unidade, eu tenho 1 disquinho para a parte de baixo e na parte da dezena, eu tenho apenas 1 disquinho subiu, né? Para a divisão entre as duas casas. E eu quero somar 15 com 502. Então, se abstrai do desenho que está aqui à direita. Vamos voltar aqui para o ábaco na esquerda. Então, eu vou pegar o número 2, então, eu vou subir 2 disquinhos da parte da unidade, não vou mexer na dezena, né? Que é 0. E na parte da centena, eu vou descer um disquinho representando 5, ok? E aí, eu venho para cá, então, para o ábaco na parte da direita. Exatamente como eu falei. E aí, se abstrai do que está aqui do lado da esquerda agora e vamos ler o que eu tenho no ábaco representado na parte da direita. Na parte da unidade, eu tenho, então, o quê? Eu tenho 1 disquinho, 5, mais 2 disquinhos. 5 mais 2, 7. Na parte da unidade, da mesma forma, né? Que o primeiro ábaco apenas não mexeu nada, eu tenho 1 disquinho. E na parte da centena, eu tenho o disquinho do 5 representando o 500. Tá certo? Então, é muito fácil, muito simples utilizar o ábaco e é um sistema que efetivamente computa, né? Faz cálculos. Claro que a subtração, mesmo procedimento, é só tirar, né? Debitar as bolinhas de acordo com a sua casa decimal, ok? Bom, lógico que muita coisa aconteceu, né? Entre o ano 5 a.C. até 1642, quando Blaise Pascal, que naturalmente não fez só isso, né? Era um profissional que fez várias contribuições na área da física, principalmente, tudo mais. Mas, para nós, essa máquina chamada Pascaline, né? De 1642, ela efetivamente representou uma grande evolução. Ela era totalmente mecânica e é um mecanismo que é muito familiar para nós, porque é um mecanismo semelhante ao do velocímetro, né? De automóveis, motocicletas e tudo mais. Aonde você, na primeira casa, lá mais à direita, você tem os metros, né? Então, ele vai rodando lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, quando ele chega a 9, ele vira 0 de novo. E aí, o que que acontece? Uma engrenagem que eu tenho aqui, ela roda um dente apenas. Para cada 10 dentes que a engrenagem do lado direito roda. Então, cada engrenagem à esquerda, né? Vai ter um número de dentes, né? Eu acho que, inclusive, é possível ver, né? Pela figura, né? Que são engrenagens. E essas engrenagens, elas vão fazendo esse movimento de forma que cada 10 giros da engrenagem à sua direita provoca um giro da engrenagem à esquerda. Certo? Então, essa máquina, ela... Ela primeiro, né? A primeira versão dela, ela fazia apenas somas e subtrações, né? Completamente mecânica. Ela foi, ao longo do tempo, evoluída para fazer multiplicações, divisões e tudo mais. Mas foi, efetivamente, um precursor bastante interessante aí da nossa história. Bom, um pulo lá, né? 1640 para 1822, tá certo? Nós temos, então, o Babás, Charles Babás, grande personagem. Tivemos antes, né? O Jacuá, que desenvolveu um tear, nada a ver com o computador, mas um tear mecânico, né? O que é um tear? É uma máquina que faz tecidos, né? Faz telas, enfim, essas coisas. E ele inventou o, entre aspas, cartão perfurado. Claro que, na época, eram tábuas, madeiras, que eram perfuradas. E a cada perfuração, ele trocava a cor de um fio ou a posição de uma agulha, permitindo, então, que os tecidos, eles fossem decorados, ficassem com figuras e tudo mais. Mas, essas máquinas, até bem pouco tempo, se usavam, né? Para se fazer em casa, né? Para se fazer crochê, trecô, né? Não sei como é o nome. Mecânico e tudo mais. E, até a década de 80, eu, quando comecei a estudar computação, usei muito cartão perfurado ainda, no mainframe, que nós usávamos na UERJ. Tá certo? Então, o Babás, o Charles Babás, ele incorporou a ideia dos cartões perfurados para desenvolver um projeto de uma máquina, cujo objetivo era fazer cálculos. Era simplesmente calcular. Olha o tamanho da calculadora, né? Essa máquina, a ideia é que ela era movida a vapor, né? Ela tinha... A forma dela se manter fazendo as contas por muito tempo era através de uma máquina turbina a vapor, né? E o grande objetivo dela, no início, era fazer cálculos astronômicos, né? Na verdade, essa foi a primeira grande motivação do desenvolvimento das calculadoras. Tá certo? Porque são cálculos com ângulos, né? A posição dos astros em relação à Terra, você consegue calcular a posição de um navio em qualquer lugar do planeta. Certo? Isso tudo, de acordo com o dia, hora, minuto, segundo, você tem um retrato do céu que você pode calcular qual vai ser daqui a 100 anos, daqui a mil anos. Certo? São cálculos matemáticos. Só que são cálculos matemáticos com ângulos, com uma precisão de muitas casas decimais. Então, você precisa de calculadoras para fazer isso. Certo? Então, Babbage foi um grande elemento dentro da computação porque muitas, vamos dizer assim, muitas contribuições surgiram do projeto. É interessante que, na realidade, Babbage nunca conseguiu completar as suas máquinas, né? O engenho diferencial, que, como eu falei, ele era movido a vapor, servia apenas para fazer cálculos e tudo mais, ele evoluiu para uma outra máquina, que foi a máquina analítica, né? Que passou a ter utilidades mais ambiciosas, né? Afinal de contas, a física, nesse ponto, já estava bem mais evoluída, né? Você já precisava fazer cálculos balísticos, né? Já começava a se evoluir a questão da aeronáutica, né? Cálculos de aerodinâmica e tudo mais, tá certo? Então, esse projeto foi um projeto muito mais ambicioso que, além de ser conduzido por Babbage, teve também a agregação de uma personagem extremamente importante, que foi uma condessa, né? Uma personagem da nobreza, Adalove Lace, que era cientista, né? E participou junto com Babbage, e teve uma importância fundamental na computação, porque foi responsável por escrever vários artigos que deram origem às linguagens de programação atuais, como, por exemplo, o Assembly, né? Então, o Jump, por exemplo, né? Foi uma instrução criada e publicada por Adalove Lace, né? Em um dos artigos. Muitos consideram ela a mãe da computação, tá certo? Então, a ideia de Babbage, analítica em Dini, ela foi inovadora porque ela, pela primeira vez, propôs a ideia de um programa, propôs a ideia de memória, mas não conseguiu colocar isso efetivamente em prática, viabilizar, né? Que ela tivesse a capacidade efetivamente de fazer esses cálculos, mas as suas descobertas e as suas propostas foram usadas muitos anos depois na Segunda Guerra Mundial. Vou falar sobre isso já já, tá ok? Bom, depois dos estudos, né? Das propostas de Babbage, surgiu o Rollerich. E é interessante observar que toda a computação, todas as evoluções da computação, elas tiveram uma motivação, alguma motivação. No caso aqui de Rollerich, foi um problema que o censo americano teve, porque o censo, vocês sabem que o censo, ele é realizado a cada 10 anos, isso desde a antiguidade, né? Desde a idade moderna, antiguidade não, perdão, desde a idade moderna, que a cada 10 anos, efetivamente, quando você completa, uma década, você tem que fazer um censo. Então, vamos lá, você vai fazer o censo de 1880. O que que aconteceu com o censo de 1880 norte-americano? Ele levou nove anos para ser computado, para que os seus resultados fossem publicados. Então, é óbvio que com o aumento da população ao longo da década, o censo de 1890 ficaria pronto depois do próximo censo, o censo no caso de 1900. Então, o governo americano, ele propôs um desafio, propôs um prêmio, inclusive, em dinheiro, para quem criasse uma máquina que fizesse com que o censo de 1890, ele fosse computado antes de 10 anos. Essa foi a ideia. E aí, Rollerich, claro, como vocês já podem perceber, né? Nada foi criado do zero, usou as ideias de Babbage, usou as ideias de Pascal e desenvolveu uma máquina chamada de máquina tabuladora. O que que ela teve de inovador? Porque ela foi a primeira máquina elétrica alimentada com eletricidade. Outra coisa interessante é que ela usava, trabalhava já com a lógica binária, né? Apesar de ser uma máquina decimal, ela usava a lógica binária para fazer os seus processamentos internos, né? Rollerich ganhou o concurso, ganhou o desafio, conseguiu fazer com que o censo norte-americano, né? De 1890 fosse computado dentro do tempo previsto, ganhou o prêmio em dinheiro e deu origem a uma empresa chamada TMC, Tabulating Machine Company, que posteriormente virou a IBM, a Big Blue, né? A nossa grande IBM, que hoje está aí ainda fazendo grandes avanços na computação, ok? Bom, damos um salto aí porque de lá pra cá não tivemos grandes motivações, né? Na Primeira Guerra Mundial não tivemos grandes utilidades, né? Foi até uma guerra muito física, né? Combatida nas trincheiras, né? Trincheiras onde os soldados ficavam, às vezes, centenas de dias, né? Ali, esperando o movimento do outro e tudo mais, tá certo? Na época, os aviões eram o que havia de mais tecnológico na época, né? Os carros de combate, enfim, não havia ainda tecnologia para que a computação se destacasse. Mas na Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos, né? Nos movimentos do início da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma motivação muito grande, porque aí nós já tínhamos mais tecnologia, né? Os aviões já eram uma realidade, né? No mundo, então, nós tivemos alguns personagens que se destacaram, como, por exemplo, um personagem que estava do lado da Alemanha, né? Do lado, entre aspas, aí dos inimigos, né? Entre aspas, que desenvolveu quatro projetos, né? Começou com o projeto Z1, Z2, Z3 até o projeto Z4, né? Ele é um projeto que se destaca porque ele também usava uma lógica binária, tá certo? Foi considerado o primeiro programador efetivamente programável, ou seja, que você desenvolvia o programa e não fazia passo a passo, né? A tua computação, então você escrevia o programa todo e lia aquele programa, né? Ou seja, você tinha uma entrada através de um teclado e uma saída através de lâmpadas, então você efetivamente conseguia fazer cálculos complexos com ele, né? Então a sua primeira grande utilidade foram em cálculos balísticos e de aeronáutica, né? Para calcular projetos aerodinâmicos dos aviões, tá certo? Do lado aliado, né? Tivemos aí algumas iniciativas também, como por exemplo, nos Estados Unidos, o Stibitz desenvolveu uma máquina na década de 40, aqui, 1940, chamada Complex, capaz de fazer cálculos com números complexos, muito importantes para a física, né? Então, para cálculos de bombas, por exemplo, bombas nucleares, você não teria como fazer isso se não tivesse um computador que fosse capaz de fazer cálculos com números complexos, né? Então essa máquina, ela foi um grande avanço dentro da compreensão também. E um pouco mais adiante, já mais próximo do final, né? Da Segunda Guerra Mundial, a máquina de Eichen, né? Que foi completamente baseada nos estudos de Babaji, né? Lá de trás, que eu mostrei para vocês, com a agregação das famosas fitas de papel perfurado, né? Quer dizer, a transformação dos cartões, né? Que eram unidades isoladas. Cada cartão era um dado ou um passo de programa. Então ele substituiu pelas fitas de papel perfurado, que aí você já tinha a capacidade de, como se diz, ter uma continuidade, uma rapidez, né? No processamento, não só na leitura de dados, mas também dos programas. Fazendo uma ressalva, né? Que, na realidade, essa ideia da fita de papel perfurado, ela foi de Alan Turing, né? Lá atrás, como eu vou mostrar para vocês aqui, num slide mais adiante, tá certo? Bom, então, depois dessa época, surgiram as válvulas, né? Válvulas são elementos elétricos, né? Já, digamos, precursores dos componentes eletrônicos, né? Que tinham, vamos supor assim, substituíam portas lógicas, né? Quer dizer, implementavam portas lógicas, na realidade. Substituíam, não. Implementavam portas lógicas. E dentro dessa era dos computadores em válvulas, nós temos aí muitos elementos e muitos computadores famosos, como o ENIAC, o EDVAC, o IAS, né? De Von Nielman, vou falar mais detalhadamente neles, né? E tudo mais. E eles realmente podem se dizer que foi o início da computação comercial, né? Porque antes do advento das válvulas, os computadores eram apenas científicos, eram apenas destinados a fazer cálculos e eles eram apenas destinados a centros de pesquisa. A partir das válvulas, os computadores passavam a ser comerciais. Foi quando a IBM começou efetivamente a vender computadores, por exemplo, para a indústria aeronáutica, né? Para a indústria de projetos e outras indústrias. Certo? Então, vou aqui destacar alguns elementos aqui que foram muito importantes na nossa história. O primeiro deles, o Alan Turing, né? Alan Turing, ele foi um personagem que nasceu na época errada, né? Porque era uma pessoa que nitidamente, né? A gente consegue ver isso nos filmes que retrataram a biografia dele como o jogo da imitação e o filme Enigma, né? De 1981, são dois filmes que eu recomendo para vocês. O Alan Turing, ele era muito introvertido, dizem até que ele tinha um certo grau de autismo. e ele era homossexual, né? Que era uma coisa que na época era considerada crime. Então, é óbvio que isso aí fazia com que ele fosse uma pessoa discriminada na época, fosse uma pessoa evitada. E muitas das descobertas de Alan Turing foram apenas reconhecidas décadas após o seu suicídio, né? Os filmes dele retratam bem o suicídio dele, e que foi feito por ele se negar a rejeitar o seu homossexualismo, a sua opção sexual. Ele acabou se envenenando porque não aceitava fazer o tratamento químico, né? Para, digamos, anular a sua sexualidade. Mas vamos ao que interessa, isso aí não é o que importa. O que importa são as suas contribuições, certo? Então, em 1936, né? Ou seja, antes do início da Segunda Guerra Mundial, Alan Turing escreveu um artigo fabuloso, né? Que, como eu disse, ele não foi levado em consideração por conta das suas características peculiares, né? Das suas peculiaridades pessoais, em que ele definia um modelo abstrato de máquina, né? Capaz de implementar o conceito de algoritmo, aqueles que eu mostrei para vocês lá atrás. Ou seja, um conjunto de passos ordenados, finitos, capazes de efetivamente resolver um problema, né? Passos ordenados, claro, né? Então, essa máquina, que não era física, ele não propunha uma máquina física, né? Como mais adiante, Von Neumann fez. Ele efetivamente apenas definiu um conceito. E todos os sistemas computacionais atuais, eles são baseados nesse conceito. Não diferentemente disso, ele foi convocado, né? Para a Segunda Guerra Mundial, pelos aliados, e a sua principal contribuição foi a quebra de criptogramas alemães, que eram feitos por essa maquininha que vocês estão vendo aí na parte em cima do slide, à esquerda, né? Chamada máquina Enigma. Então, as mensais alemães eram escritas com essa máquina. E Alan Turing desenvolveu uma máquina, que é mostrada no filme Arte da Imitação, também no Enigma é mostrado, chamada máquina Bomb. Mais adiante, ela deu origem a um outro computador, chamado Colossus, que está até hoje disponível lá na Universidade de Cambridge, para, digamos, para uma reverência ao passado e todas as suas contribuições. Então, no filme, a gente consegue ver que ele teve participação efetiva, porque algumas mensagens da Segunda Guerra Mundial puderam ser decifradas através da máquina que foi desenvolvida por Alan Turing e sua equipe, ok? Bom, Von Neumann é um outro personagem da história, já bem mais recente, né? Que desenvolveu uma proposta de materialização dos componentes de um sistema computacional capaz de armazenar o programa em memória, conforme antes, né? Olha isso, antes de Alan Turing, já tinha sido proposto, né? Desde Charles Babbage, né? O conceito de programa. Então, ele propunha que esse programa, ele fosse completamente armazenado em memória, de forma que, então, seus passos pudessem ser re-executados, tá certo? Então, quando você tem um laço, por exemplo, você vai fazer alguma coisa várias vezes, da mesma maneira, né? Imagina, por exemplo, o ato de escovar os dentes. Ele envolve o quê? Você pegar uma escova e movimentar ela para um lado, para outro, para um lado, para outro. São atos repetitivos. Então, se você vai escrever um programa, você só vai escrever dois passos. Movimentar a escova para o lado direito, movimentar a escova para o lado esquerdo. E você vai botar isso num laço, repetindo isso por, sei lá, 30 vezes, né? É o que se sugere. Da mesma forma que você mastiga 30 vezes, né? A refeição antes de engolir, você escova 30 vezes, vai contabilizando ali e tal para escovar bem os dentes. Então, você vai botar aqui num laço. Isso só é viável se você tiver a capacidade de você repetir o próximo programa. E isso foi proposto dentro da máquina de Von Neumann, que vocês estão vendo aí no canto inferior à direita, né? Do slide, entre outros elementos que nós vamos dissecar na nossa disciplina detalhadamente, cada um deles e a sua importância. Então, nós tivemos vários computadores aí, né? Mais, digamos, precisamente o Edvac, um computador comercial, né? Foi comercializado pela IBM. E o projeto, o IAS, que acabou não sendo comercializado, principalmente em função da Segunda Guerra Mundial, mas que deu origem a vários outros computadores, né? Como os computadores mainframes, né? Da IBM, que após a Segunda Guerra Mundial, inundaram aí o mundo, né? Para fazer cálculos administrativos, ok? Bom, então, terminando aí essa parte de introdução, vamos agora dar uma finalizada, né? Nesse conceito, né? Depois das válvulas e todos os computadores que eu falei até agora eram baseados em válvulas, né? Quer dizer, todos os computadores que eu digo dessa última etapa, né? Antes eram os mecânicos e os eletromecânicos. E depois dos computadores a válvulas surgiram os transistores. Transistores são componentes que substituem dezenas de válvulas. Principalmente com a grande vantagem de que não esquentam, não aquecem tanto... Quer dizer, não esquentam, eles esquentam, claro, né? Esquentam bastante até. Precisam até de dissipadores e tudo mais. Mas não esquentam tanto quanto as válvulas, né? E principalmente permitem a miniaturização dos sistemas computacionais. Mais adiante surgiram os circuitos integrados, que por sua vez são substitutos dos transistores. Então cada circuito integrado substitui milhares, atualmente milhões de transistores, né? E o que é que os transistores fazem? São portas lógicas, são circuitos lógicos que representam funções, que atendem a funções dentro de um sistema computacional. E os computadores atuais são todos baseados em VLSI, que é Very Large Scale Integration, né? Uma integração de alta escala, né? Onde você tem vários CIs e componentes microscópicos, né? Dentro do conceito da nanotecnologia, que fazem com que você possa ter um relógio, por exemplo, no teu pulso, que substitui um sistema que há décadas atrás ocupavam um prédio inteiro, tá certo? É o que nós temos nos sistemas atuais. Bom, hoje nós temos várias taxonomias, mas de uma maneira bem genérica, podemos dizer que temos dentro do nosso contexto atual os microcomputadores, né? Poderia aí, né, dentro desses microcomputadores, botar uma subclássica, que seriam os gadgets, né? Esses pequenos dispositivos, como relógios, celulares, centrais multimídia, né? E uma série de outros dispositivos embarcados que nós temos, estão todos dentro da categoria dos microcomputadores. Um computador um pouquinho mais poderoso seriam as estações de trabalho, normalmente essas estações de trabalho, elas são desenvolvidas para tarefas específicas, para as quais, no caso, elas têm componentes, digamos, desproporcionais em relação a outros. Vou dar um exemplo. As estações de trabalho feitas para computação gráfica, então elas vão ter uma qualidade gráfica maior, uma memória maior, tá certo? Mas não vão precisar ter uma capacidade de processamento gráfico, de cálculo gráfico maior, mas não vão precisar ter um grande espaço de armazenamento. Por exemplo, diferentemente dos computadores de grande porte, que eu vou falar já já, certo? Os mini computadores, eles foram criados exatamente para atender a lugares onde você tem lá dezenas de usuários, né? Que precisam compartilhar um sistema computacional, principalmente com grandes volumes de dados, mas com cálculos básicos, basicamente com processamento de dados. Não seria razoável você usar um mini computador para fazer cálculos de previsão atmosférica, por exemplo, que são cálculos muito complexos. Então, para isso, você já usa uma estação de trabalho, ou até mesmo um supercomputador, como eu vou falar mais adiante. Os computadores de grande porte, eles foram desenvolvidos para manipular grandes volumes de dados, mas com cálculos muito básicos, com cálculos não necessariamente muito detalhados, com grandes, muitas casas decimais e tudo mais, né? Então, foram os mainframes que, primeiro, povoaram aí as nossas grandes empresas para poder ter cadastros, né? Catálogos de produtos, de usuários, de funcionários e tudo mais, e mais adiante, né? Para sistemas de vendas e tudo mais. São muitos dados, mas poucos cálculos. A verdade é essa. E os supercomputadores são computadores para cálculos muito poderosos. Cálculos, por exemplo, de bombas, cálculos de estruturas aerodinâmicas, né? Para cálculos de projetos arquitetônicos que envolvem muitas variáveis e tudo mais, enfim. Então, os supercomputadores, eles hoje atendem a esse nicho específico, né? E hoje eles estão entrando dentro do contexto dos bancos, né? Principalmente por causa da criptografia. A criptografia hoje é principalmente fundamentada em cálculos matemáticos complexos. E aí os supercomputadores estão substituindo, não substituindo, mas se agregando, se juntando aos computadores, aos mainframes, né? Dos bancos, né? Banco que eu digo, banco. Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo mais. Principalmente nessa parte de segurança, de criptografia. Certo? Bom, então, pessoal, na aula, nós não vamos discutir nada disso. Nós vamos abrir a nossa discussão fazendo um debate sobre essas perguntas. e quem vier mais preparado para isso vai receber uma pontuação, vai receber uma série de atributos que vão efetivamente ser responsáveis aí por dar uma recompensa, né? Para vocês. Então, além, claro, do aprendizado. Então, a nossa discussão vai ser cada grupo vai defender um. Quem é o pai da computação? Afinal, ou mãe, né? Temos a Ada Love Lace aí, vamos ver quem é que vai defender. Só que nós vamos formar os grupos e eu é que vou escolher qual vai ser o elemento que vocês vão defender. Então, vocês vão ter que estudar a característica de todos eles. Então, procurem ler, se aprofundar, verificar, né? Não apenas com base nessa... um pouco mais de uma hora e 15 minutos aí de aula. A aula seria muito mais demorada. Eu levaria mais de três horas para fazer essa aula na sala de aula. Então, vocês vão ter agora tempo para fazer isso e vão tirar dúvidas apenas no nosso encontro, certo? Então, as dúvidas vão ser basicamente essas. Afinal, quem é o pai ou mãe da computação? E vamos mais adiante. Qual foi a contribuição mais importante para a computação dos dias atuais? Tá ok, pessoal? Então, vamos nos preparar direitinho e todas as nossas aulas vão ser feitas dentro desse modelo, ok? Espero que vocês gostem e espero que isso aí agregue bastante aí no conhecimento de vocês. Grande abraço e até o próximo encontro.